Olá aluno, bem-vindo à disciplina Gestão de Projetos, nesta reoferta do curso Tecnólogo de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Sou formado em Engenharia de Computação pela PUC-Rio e mestre em Ciência da Computação pela Universidade Federal Fluminense. Possuo mais de 10 anos de experiência de trabalho na iniciativa privada e hoje sou professor efetivo do IFES. O trabalho como desenvolvedor de software o levará a participar de muitos projetos em sua vida profissional e seu trabalho como gestor evoluirá de acordo com sua experiência. A disciplina Gestão de Projetos facilitará o início dessa caminhada tratando dos principais conceitos utilizados. Além disso, trataremos do PMBOK, padrão de gerenciamento de projetos muito utilizado na indústria de software. Lembre-se que organização e constância farão com que seu estudo seja mais eficiente. Então, consulte regularmente sua agenda e não deixe a matéria acumular. Estude, dedique-se, pois o reconhecimento será uma simples consequência desse esforço. Um forte abraço a todos vocês.